Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Ekeide Thelma, pra você que tá chegando agora, vendo o vídeo e o canal pela primeira vez. Pessoal, como é muito importante, eu já vou tá falando agora no começo. O vídeo de hoje eu vou estar trazendo, eu vou estar falando sobre o que pedir a cada orixá. Caso você tenha essa dúvida, fique comigo até o final. Mas agora, pessoal, vamos à vinheta! Pessoal, vamos ao vídeo de hoje, mas como é muito importante, eu já vou pedir. Pra que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Pra que vocês compartilhem aí na rede social de vocês. E também, pra que não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo. E também, clicar no sininho de notificação. Pra vocês não perder nenhuma novidade aqui do canal. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje é o que pedir a cada orixá. Tem muitas pessoas que já sabem, já lidar super bem com isso. Mas tem pessoas que estão chegando no axé agora, na religião, e tem essa dúvida. Então, é por isso que eu já estou trazendo aqui pra vocês. Vou fazer um vídeo falando dos 16, o que pedir aos 16 orixás principais. Mas, pra não ficar muito longo, vou dividir em etapas. E vou iniciar trazendo pra vocês, já de cara, falando de dois. Então, o que pedir a Exu? Que é o primeiro, né pessoal? Exu é o mensageiro, é o primeiro. É o orixá que está na frente, é o que abre os caminhos. Exu também rege muito a sexualidade, a sensualidade, o dinheiro, a forma rica e com muito vigor de se viver. Exu faz o certo virar errado, o errado virar certo. E a Exu se pode pedir de tudo, porém, existem coisas que regem mais e que se pede mais a Exu. E agora, eu vou estar trazendo pra vocês. Se pede a Exu um bom caminho, também sorte, sensualidade, riqueza, dinheiro. Se pede a Exu, boa comunicação, um bom entendimento e uma boa agilidade. Se pede a Exu, que ele também nos proteja, faça da nossa vida, do nosso dia a dia, uma boa e protegida caminhada. Também pedimos a Exu que nos livre do falso amigo, daquelas pessoas que na frente que é o bem e por trás que é o mal da gente. Se pede a Exu também que faça que a gente fique livre de vícios, fofoca, intriga e negatividade. Se pede muito a Exu, um bom e verdadeiro amor, com muita paixão, com muita sexualidade, porque isso é importante. E que por último, mas não menos importante, que Exu lhe traga muita proteção. É isso que se pede a Exu. Então, a Exu se pede caminhos, proteção, sensualidade, crescimento, sorte, dinheiro, sexualidade, amor e muita proteção. Pede para Exu afastar problemas, inimigo, escassez, falta de sorte, falta de comunicação, dificuldades, intrigas, problemas, confusões, vícios e muitos inimigos. O que se pede, ouro, orixá da guerra, da luta, da vitória, orixá forte, do fogo, da espada, do escudo, dos caminhos, que vai ali guiando e nos abrindo também os caminhos. A algum se pede proteção, caminhos abertos, vitória, conquista, força para a gente lutar e batalhar ao nosso favor, as nossas conquistas, que a gente tenha garra, que também a gente consiga vencer e tenha muita vitória. E pede-se para que algum afasta, elimine, preguiça, falta de caminhos, negatividade, problemas, falta de trabalho, inimigo e também que ele consiga quebrar todas as nossas demandas. Bom pessoal, vou ficando por aqui e logo, logo vou estar trazendo mais três orixás. O que pedir para esses orixás. E se você não quer perder, fica ligadinho no próximo vídeo. Muito axé para todos vocês, um forte abraço da Ikeda e Telma.